Hora de mais uma dica de citação. Professores, não acaba não, tá quase. Estamos quase chegando ao final de nossas dicas de citação de documentos. Agora, nós vamos falar de documentos em que você procura, 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 procura um autor, um autor físico, pessoas ali, autor-entidade, uma associação, alguma coisa assim e não acha. Então, nesse último caso que nós não achamos o nome do autor, nós vamos considerar esse documento como documento de autoria desconhecida. Então, o que eu vou fazer? Vou citar a primeira palavra do título do documento em letras maiúsculas. Dentro do texto, seguida das reticências, lembra aqueles três pontinhos assim? Chamam reticências e o ano entre parênteses. Por exemplo, conforme relatório, tudo em letra maiúscula aqui, relatório em letra maiúscula, três pontinhos, 2017, entre parênteses, vírgula, a informação que eu retirei lá do relatório. Ou ainda, informação do documento e lá entre parênteses, ó, relatório, três pontinhos, uma vírgula, ó, um espacinho, 2017, fecho parênteses, ponto final. Aqui em cima, os espacinhos ficam depois das reticências, né? E depois da vírgula do ano de 2017, a hora que eu fechei parênteses e pus a vírgula. Importante! Lá na lista de referências, lá no final do texto, que é pós-textual, a entrada vai ser, inventei da minha cabeça, relatório de comunidades assistidas pelo programa Bolsa Família, Marajó, o local, 2015, 15 páginas. Eu inventei, não tem editora, não tem, né? E se vier da internet, disponível em, lá todo o link, a data de acesso. Acesso em, lá, sei lá, 15, sétima, setembro e 2018, por exemplo, que foi a data que eu conselhei esse documento aqui. Eu espero que vocês estejam gostando das dicas, estejam utilizando nos seus trabalhos, porque tudo isso vai nos fazer ter um texto mais claro, um texto mais conciso e um texto mais coeso, em que todas as referências estejam citadas dentro do texto e tudo que foi citado dentro do texto esteja lá na lista de referências finais. Eu espero que vocês estejam gostando, porque eu estou gostando muito de ter esses encontros com vocês. Um grande abraço e continuem se cuidando, lavando as mãos, fazendo os procedimentos de higiene. Isso tudo vai fazer diferença lá na frente para as equipes de saúde que estão trabalhando nesse momento. Um grande abraço a vocês!